Temos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando 5h25 Telecurso Profissionalizante 5h40 Telecurso 2000 6h15 Globo Rural 6h30 Bom Dia São Paulo 7h15 Bom Dia Brasil 8h05 Mais Você 9h25 Globo Notícia Primeira Edição 9h28 TV Xuxa 11h05 SPTV Primeira Edição 12h35 Globo Esporte 13h15 Jornal Hoje 13h45 Videoshow 14h35 Vale A Pena Ver De Novo A Viagem 15h40 Seção Da Tarde E o filme Meu Primeiro Amor 17h30 Globo Notícia Segunda Edição 17h34 Malhação 18h05 Sinha Moça 18h55 SPTV Segunda Edição 19h15 Bang Bang 19h15 Bang Bang 20h15 Jornal Nacional 20h55 Belíssima 10h Big Brother Brasil 10h15 Telecante Filme A Casa de Vidro 19h15 Jornal da Globo 20h45 Programa do Jô 20h15 Intercine Brasil O filme Sonho de Valsa 20h55 Corujão E o filme Fugindo do Passado 19h15 20h19 23h32 20h68 30h человечical 27h25 24h 19h 29h 30h 21h 22h